Olá, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 em todo o Brasil. Muitas nuvens são observadas em boa parte do território brasileiro em função principalmente do forte calor e da alta umidade do ar. Entre o sul da Bahia e o centro-norte do Espírito Santo, a nebulosidade carregada está associada à atuação de um vórtice ciclônico que atua ao longo da coluna atmosférica. No decorrer do dia de hoje, os principais volumes de chuvas podem ocorrer entre o Distrito Federal, Goiás, centro-norte do Mato Grosso, além do Tocantins, Pará, Amazonas e áreas também do estado do Amapá. Alguns volumes de chuvas também podem ocorrer de forma mais pontual entre o sul, o litoral sul da Bahia e o centro-norte do Espírito Santo e chamamos a atenção para áreas principalmente do Rio Grande do Sul. A aproximação de uma frente fria que se desloca entre a província de Buenos Aires e Uruguai deve intensificar a instabilidade no Rio Grande do Sul, provocando bons volumes de chuva e também a ocorrência de temporais chuvas que devem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e não se descarta a ocorrência pontual de queda de granizo. Então, podemos ter problemas com as chuvas no decorrer do dia de hoje em áreas do Rio Grande do Sul. Já entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul, podemos ter temporais, apesar dos volumes não serem tão expressivos, podemos ter temporais acompanhado de rajada de vento e também pontualmente queda de granizo. As temperaturas no sul do Brasil, apesar de elevadas no decorrer do dia de hoje, ainda na casa de 37, 38 graus, mas a onda de calor começa a se desfazer em função do aumento da nebulosidade e da condição de chuva no decorrer do dia de hoje em áreas do sul do Brasil. Legenda Adriana Zanotto